Música Olha isso! É impressionante a quantidade de neve que tem lá em cima. É, espetacular. Nossa! Amor, quando você disse que a gente ia passar um dia no campo, eu jamais imaginei que a gente viria de helicóptero. Você gostou da surpresa? O quê? Eu adorei, eu amei. Obrigada. Olha. Amei! Ah, não dá pra acreditar. Ah, obrigado amor. Nossa. Não tô nem acreditando. É sério, eu nunca imaginei passar um dia como esse no campo. Uma mulher especial merece uma coisa especial. Frank Eu não tô acreditando Parece até um sonho, meu amor Que bom que você gostou da surpresa Eu gostei muito mesmo Amor Você me faz tão feliz Você é a minha felicidade Vamos fazer um brinde Vamos Saúde Saúde Olha, Frank O que é aquilo? Olha, é uma coruja Tá vindo pra cá Olha O que é isso na pata dela? Amor Frank Nick Aceita se casar comigo? Frank Meu irmãozinho É claro que sim É óbvio que eu aceito Eu te amo muito Eu te amo muito Ai, meu irmãozinho Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL É, deve ter acontecido alguma coisa. O que achavam? Que a Poliana não viria? Pois eu tô aqui! Bravo! Eu sabia que a Poliana não ia voltar. É, fiquei feliz de ter que a fama não sobrou a cabeça dela. Por nada no mundo eu teria perdido esse casamento. Caixinhos Dourados, meu carinho e agradecimento sempre será de vocês. Porque são minha família. E sempre terão um lugar bem especial no meu coração. E como me disseram que eu podia vir acompanhada, convidei a pessoa a quem eu devo a minha carreira de cantora. A nossa rainha da música! Ana Bárbara! Obrigada, obrigada pelos aplausos. Estou aqui com muito prazer, desejando aos noivos uma longa vida de alegria, de felicidade e amor. e da melhor maneira que eu sei fazer, cantando. Bravo! Vamos lá! Isso, muito bem! E aí, porque responde aos não de amor? Não de amor! Se pudieran elegir uma vez mais Eu te elegiria sem pensar E é que não há nada que pensar Que não existe nem motivo nem razão Para dudar em um segundo Porque tuhas sido o melhor Que tocou este coração E que entre o céu e tuyo Me quedo contigo Nada com tua seducção Outra noite, outra luna sem tua vida Está louca, não te esqueça Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por meu amor Te esperaré, bandido, teu coração E o meu tem algo pendiente É o nosso Vamos Senhora Guiara Senhora Guiara, isso é importante Amor, fala com ele Papai Papai Senhor, senhor O que é rapaz? Bom, é que aproveitando o seu bom humor Eu queria pedir formalmente A mão da Liliana Como assim? José Norte Não conversando Papai Filha Por favor Espera um pouco Espera um pouco Posso ouvir? Posso ouvir? Sim Eu posso ouvir? Claro Sim Sabe como é meu pai? É aqui Fala Bom, é que É que eu queria pedir formalmente A mão da Liliana Olha só Nós concordamos Não é? Como assim? Concordamos Tá bom, podem casar Muito obrigado Papai Eu te amo, filho Eu te amo Muito bem, rapaz Vê se cuida bem dela, hein Vamos lá, Polina Ai, meu bandido Eres tu, meu amor É isso Bravo Bravo Que bonito esse lugar, Roy Que bom que você gostou, minha noiva maravilhosa Eu proponho um brinde Ui Eu tenho muitos motivos pra brindar É sério? Sim Porque você voltou do seu torneio Porque os seus dois pais me concederam sua mão Pelos meus três irmãozinhos A Ângelo, o Adriano e a Mia Porque com uma distância Nossa relação se fortaleceu Quando um homem, lhe'm so woman Spent his better life so time Tried to hold on to what he did He'll give it all his comforts And sleeper in the rain Easy so does the way In the ruby Yeah When a man loves a woman Loves a woman I give you everything I got Try to hold on to your precious love Baby, baby, please don't treat me bad Liliana Ser seu marido É o prêmio mais importante da minha vida Aceita se casar comigo? Sim, Roy Eu aceito Ela disse que sim Ela disse que sim Ela disse que sim Eu te amo, Roy Eu te amo, princesa Eu te amo, princesa Eu te amo, princesa Ai meu Deus Obrigado por tanta felicidade Eu vou me esforçar para dar o melhor de mim A você Vitória O amor da minha vida Olá Bom dia meu amor Bom dia Não sabe a alegria que é estar perto de você Sentindo a sua pele Desfrutando do seu aroma Meu amor Meu tudo Meu dono A minha maior alegria é te amar Te amar com toda a minha paixão E com todo o meu desejo Tchau 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 Onde te encontraste a ele, não me comparei Mas que a terra em um pincel por ti E perdoname, que eu não me pareço a ele E a ele e a ninguém Vengo do ar, que te secaba a ti a pele, meu amor Eu sou a casa, onde te encontraste a ele Não me comparei, mas que a terra em um pincel por ti E perdoname, que eu não me pareço a ele E a ele e a ninguém A polícia demorou seis anos para encontrar o paradeiro de Aníbal Balvanera A Interpol encontrou ele no Alasca Você fugiu como um covarde Mas agora vai pagar por todo o mal que nos fez Quando um de seus filhos tomar uma decisão equivocada Vai me compreender Não, isso nunca anibou Balvanera Você é um miserável Tem uma alma podre Porco É o melhor adjetivo que poderiam ter te dado É uma tradição da máfia russa Para castigar os traitores Era isso que queria, Adriana Me ver derrotado Humilhado Mas eu só procurava o melhor para minha família A Vitória e você São umas mal agradecidas Aníbal Balvanera traiu a confiança da família Agora vai enfrentar a justiça Aníbal Eu peço a Deus Que te perdoe por todo o mal que você fez Andando Aníbal Balvanera Pelos crimes de sequestro Tentativa de homicídio Lesão corporal Contravando E crime organizado A pena ficará estipulada Em 82 anos E seis meses Cosmão Amigo Papai Guilherme Guilherme Eu não pensei que ia ver você de novo Meu tio Francisco Disse que todos nós temos o direito de errar Mas o mais importante É voltar para o caminho certo Quem vai querer um pedaço de bolo? Quero um pedaço de bolo Vai acender nunca com essa vela Vai acende logo essa vela Acendeu Acende Acende Despertinho, né? Olha só O salveano chegou Que bom que você veio Obrigado Obrigado pelo convite Minha madrinha Ofélia Senhora, é um prazer José Ângelo Muito prazer Muito prazer Obrigada 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 E onde está o aniversário antes? Ângelo Olha ele aí Ângelo Esse é meu amigo É pra você Obrigado E esse presente é pra você Obrigado Ai, eu sei pra você Me dá aqui Eu te ajudo, meu amor Obrigado, senhora Obrigada Escuta Quer ver o Gusmão? Claro Ele está ali sentado É Anda, anda Senhora, a vontade Obrigada Que lugar lindo E aí, pai? Oi, mãe Olha quem chegou Papai Oi, Salviano Eu espero que não se incomode com a minha presença Não, não Ao contrário Eu fico muito feliz em ver você Eu também Minha mãe sentiu muita saudade É verdade, Beatriz É É Quer dizer que Talvez eu tenha uma segunda oportunidade? Eu te amo, Salviano E acho que nós nos devemos uma segunda oportunidade Beatriz Ainda, porco Limpa esse chiqueiro Medíocres Fracassados Levanta aí Olhe o porco Ani No noticiário mencionaram a sua curiosa tatuagem no meio da testa escrito porco Por isso, vim correndo para ver Quando eu fiquei com metade do corpo paralisado Você me levou uma cadeira de rodas de presente Hoje Eu vim retribuir sua gentileza Seus charutos favoritos Faça bom proveito porco Faça bom proveito porco Meu amor Ele vai ser para toda a vida Meu amor O nosso amor é tão grande Graças a ele Conseguimos superar todos os obstáculos Eu te amo, princesa Eu te amo, princesa Eu, mas, te amo muito Me puedes pedir lo que sea Que o brilho em mis ojos Se a tua carretera Me puedes pedir lo que sea Vem tentar contigo Ao final E nos cria Ai, meu amor Que família bonita nós formamos, José Ângel Nossas filhas bonitas e casadas com homens maravilhosos Não, e os nossos netos Saudáveis e bem fortes E como de costume, vou ensinar a Aikido a todos eles Muito bem Para nossa família toda Sim Meu coração não aguenta É, meu amor Tudo isso que aconteceu foi uma benção de Deus Tem toda a razão Nessa história triunfaram Os amores verdadeiros Cuidado, cuidado Não, 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 cuidado Nunca me Onde você vai? Vamos tirar uma foto para registrar esse momento? Tá legal Com o meu celular Ótimo Ah, sim, sorri Tirou? Beijo Olha para a câmera Ficou boa? E se eu tirar outra ali Perto do lago Me ajuda a descer? Tá, fica ali Isso Vai mais um pouquinho Aí, isso mesmo Sorri Perfeito Um pouco mais atrás Mais? É, um pouquinho só Aí Tá super bonito Mais um pouquinho para trás Aqui Sorri É que não dá para ver o lago mais para trás Só mais para trás Um pouquinho Mais? Vai, mais um pouquinho Aqui? É Não Um centímetro mais para trás Você fez o propósito Não foi Você fez sim Para Tá, eu vou entrar Um, dois, três Eu te amo, Nick Eu te amo mais Que isso nunca mude Um, dois, três 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 Me podes pedir O que seja Que mienta contigo Aunque nadie nos crea Você pode pedirme Que me llene de besos A chuva E mojarte Com eles E lenharte o mundo Um, dois, três E lenharte o mundo